Caraca, com o planeta, corra! Fogo no Caruso, o Caruso é você que não representa ninguém e criticou nossa família Já que cê é o Caruso pode me chamar de duração, mas você foi o cara que caiu na minha pilha Né não? Só não me fala sobre isso, cê é um mal trapiro Apanha o pai, apanha o filho, e mesmo assim não rima Porque você é um broxa, isso é caso de família, alguém chamou a Cristina Rocha? Não sei! Aí cê dançou a rocha, o beat bate, tô a resposta Eu trouxe essa contra proposta, porque você é o estergo pra combinar com essa bosta Nossa, é você que é um playboyzão, por isso mesmo o parceiro já para no chão Vai gesticular na casa do caralho, senão você morre pra esse repulsado Aê! Ô Kai, por isso mesmo o parceiro agora cê vai Cê tinha chance de ser um negro chuco, mas coloco esse branco aí lá do vai vai E mais três, dois, um Repetindo as rimas que você filma a internet Que velho, será que foi do Matheusinho? Não sei, ele falou que era o revoltado, ficou revoltado porque a mãe não te deu o tamanho Caralho, agora cê se fode Agora cê se fode Cê falou até que vai comprar o foguetão, tá? Tipo o Apolo 11, na minha frente cê explode Eu não explode, meu parceiro, cê tá ligado Porque a rima dos maloca perpetua Na verdade aqui é um incidente, eu cometo um acidente E hoje vocês dois vai parar lá na lua E cê tá ligado que nós tá rimando E meu parceiro, eu sou um guerreiro da manhã Cê falou que é Duracell, mas o céu não dura nessa batalha Até o momento que ele vai trombar o Gohan É, vai trombar o Gohan, mas isso aqui não é Dragon Ball A vida nem é anime, por isso cê tá sem som Por que isso parece? Porque isso parece academia Você é pra aqui, então come, dura atenção Tá entendendo? Por isso não dura atenção Cê tá falando tanto, por isso que não é homem É fácil cê pagar de quebrada Quando bota a prima Feita pro seu primo e bota o maciclone Cê foi falar de quebrada, travou Isso só prova, parceiro, que você reprovou Não pinte o caralho, é que você é branco E nisso daí sejamos francos Aê! Não vai tomar no seu cu, não perde a vara Que é o típico rap na zona sul Existe uma coisa chamada contagem Na hora de mandar a fibrovisação Branco, branco, essa é sua única mensagem Como se a sua dupla biesse que foi pretão Mas não Parsa ele não é, por isso vocês é Agora aqui cê é mongol Nossa, ele tá falando que o cara é branco Cê tomou duas semanas de sol Barulho pra essa batalha, família! E na votação, e na votação, e na votação De quem começou pra quem terminou Barulho, quem gostou das rimas do Braga e do Vintim Passa o novo Computado, diferentemente Barulho, quem gostou das rimas do Lio Vintim Do Okai Rio Vinho cai 1 a 0 Mas tudo que vai Volta E o que cês querem ver? Sangue E o que vai soer? Sangue E não solto o Vinti DJ Vem geral, como o quanto Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral, vem geral Vem, vem Aê, tem mais gente aqui, rapaziada Vem geral, vem geral Sou um guerreiro de verdade e provo no meu instinto Aonde vocês são? Batalha da Chico Sou imbador e nunca na minha vida eu vou largar isso Aonde vocês são? Batalha da Chico E vem, uou 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 Na contagem Rimas de 3, 2, 1 Rimas de 3, 2, 1 Já rimei em várias batalhas de domingo Hoje eu tô na batalha da Chico Eu não sou como Chitãozinho e Chororó Mas vocês são filhos de Francisco Por isso que eu não cisco Se é galinha eu junto com fogo no circo Acho que a criança tá chorando Então o pai vai ter que mimar o cisco Por isso eu sou fisco Eu sou um vacilíaco Eu sou um moromoro Mas quando eu canso te destruir A dupla o segundo de tudo de novo Tá entendendo? Se é o vitinho Engraçado a saga continua Você é o vitor que te fala Ah é, é mimadinho por não ganhar a lua É, não é mimado parceiro Por isso que seu verso é escroto O menor nunca que tava chorando Só tava limpando seu sangue do rosto Já rosto Cê tá ligado? E é isso mesmo Que nós já vim pra somar Na verdade nós é a roncaria Porque cansa de ver a barriga rompa Já cê tá ligado? Que é desse jeito Que os moleque capotam Cê tá ligado? Se na pista A placa você não anota Cê tá ligado? E nesse verso eu sigo desenvolvendo Quando foi bala de quebrada Sem até travou Mas na favela a bala trava nem fodendo A bala trava nem fodendo Não vem pagar tipa Meu povo também tá morrendo Mas é muito fácil Cê falar de discurso Tipo fayboy E tipo afunda Ele vai limpar Tá o sangue do rosto Caralho Ele nem limpa a bunda A rima é linda Por isso que no inferno Sua pessoa é bem-vinda Não travo Disparo Por isso que eu não sou O novo nego chupro Porque é nevo chupro É tipo young E junto com ele Conquite ou favela Eu limpo o rosto de sangue Por isso é uma confusão Na trincheira acertaram Logo o meu irmão E aí difícil de ver Cê tem que carregar nos braços Aí vem esses dois palhaços Mandando papo de crabaço Eu sou palhaço mesmo Porque eu fiz o ciclo E agora anime esses bois Claro que eu sou palhaço Porque eu chorei antes Agora eu rio depois Hoje a dica não me atrapalha Porque meu mano Você não é novo Sabe o que a dica não me atrapalha Sua travada Né algum contato de hoje Na verdade meu parceiro Você não faz cima E eu largo o aço Cê tá ligado? Chora rato E depois de cada Lágrima do palhaço Jão Cê tá ligado? Que é desse jeito Que sua rima desafonta O menor não limpar a própria bunda Mas limpa sua boca Onde a merda se encontra Mas limpa sua boca Onde a merda se encontra Limpa a própria bunda Mas tem que pagar as próprias contas Mas tem que correr com as próprias pernas E é por isso que eu vou te explicar Cê falou que tem dois palhaços na frente Cê tá na rua E tem um patente pra matar Já fui um palhaço Chorei muitas vezes Um armário vazio Eu sorri muitas vezes Quando eu troco irmão Me livro da depressão Mas quando eu tô em casa Me dominando De um vagão Barulho pra essa batalha Família Terceiro Terceiro O que? Terceiro O que? Terceiro Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Não tem plano A É Não tem plano B Mas você é uma cópia Vi O seu ctrl-z Ou um ctrl-c Não tem ctrl-b Essa esperança Hoje eu mato a criança Se eu sou um B Eu vou ser o meu ventificança Porque acabo com o karma O karma que é minha arma Afinal todos que riram da minha cara Não lembraram das minhas lágrimas Ou das lágrimas Ou das páginas Eu virei meu mano e minha filha Só que Deus é meu pai arrombado Ou seja Não tenho mais nenhum problema de família Eu sei é o seu pai e o meu também Por isso mano eu chego na batalha e já mando bem Sem desistir filha Eu sonho em ter a minha Mas eu vou ter a minha Rico com minha família Rico Até nadando na piscina Churrascindo E ouvindo até um filha Mas ei parceiro Eu já fui revoltado cuzrão E eu lembro Quando eu queria ser o terceiro A opção Eu queria ser a corda Mas quem queria admirar Quem queria me escolher Cê sabe a época Que não queriam rimar É Só que você é o Caio Cê não entendeu Por isso vai apanhar O castão já tá velho Ô Zequinha Então tá na hora de você rimar É Tá na hora de eu rimar Passar uma visão Para os cara dessa geração Não perdendo o nosso irmão Mas quantos irmão Que eu já vi dando um tiro Aí você responde O que será depois daquilo Eu também não sei Eu já fui aquele menor Então tenho que fazer você Ficar na pior Pra eu estar na melhor Entendeu? Porque isso foi minha escolha Então pode crer Se ainda pensa no plano A Já eu conquistei até meu plano Z Conquistou o plano Z Vindo ABC Eu tô na zona sul Para bater em você Aí é meu parceiro Faço rap de improvisado Aí hoje eu te ensino Todo o abercetário Tá te ensinado Por isso que se fudeu Se ainda tá no terceiro ano Quer ensinar algo Que cê aprendeu E tu quer foda Se falar sobre o Z Esse que é seu problema Eu sou Baco Pois sou eixo do bruto Suricídio Sou começo da cena Eu aprendi muito sobre isso Por isso parceiro Fazer rap é meu vício Eu aprendi Caledrafia Ô seu cuzão Eu tive que aprender Vai me estressar Na picharucal Barulho Barulho Presta batalha Família E na votação E na votação